Aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, o segundo jogo da semifinal pelo pote da Winner entre Bola de Fogo Brasil vs Gods, a França meus amigos. No Brasil, falta uma vitória para garantir a vaga na grande final e é isso, lembrando que os brasileiros também já estão garantidos na próxima Liga Prata, isso é muito da hora, parabéns para a rapaziada. E vamos aqui, jogo de agora, Feca, Zobal e Forja a Lança, enfrentando Roblarge com a Flipiop, triplo erosão aqui no time da Gods, a gente tem erosão só do Forja, que é uma erosão que pode ser dada de turnos alterados, mas eu gosto do Daniaria, é um time que tem muito sustento, Bola de Fogo, e mano, é isso, buscando aí a vitória, se ganhar agora é grande final e vamos ver qual é que vai ser aqui. Se você puder já comenta aí um Vai Brasil para dar uma engajada no vídeo e para ele ser recomendado para outras pessoas, obrigado pela presença e bora para o jogo, sem mais delongas. Vale dizer que o jogo foi gravado, porque no dia da partida eu não estava disponível para transmitir, infelizmente tinha uma reunião inaudiável, mas ok, deu tudo certo, está aqui a partida, deixa eu acelerar um pouquinho o vídeo aqui para não ficar um vídeo tão longo, 1,5 de velocidade está legal já, e ok, velho. Salve, salve, deu paine, ai, 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 magoila, estamos juntos, meu querido, aí uma lembrança do Cureide Joe, que sumiu da live, quem que é o Cureide Joe, mano? Não entendi, era piada, deu paine? Eu não entendi, velho, seja bem-vindo e muito obrigado, meu lindo, obrigado pelos 10 meses, cara. Ó, sobre o jogo, rapaziada, o bagulho já está louco, hein, mano? O Yop dos caras já veio que nem um doido para procurar uma erosão, tomou um belo dano do Maju, o Maju está com 3.916 de vida máxima. A desvantagem desse primeiro turno é que a gente não pode erogir no turno 1, né? Erosou do Forja só liberando no turno 2. E eles têm 3 personagens que dão erosão, mas nós temos o Zobal. Tá ligado? É isso, mano. O Oblige fez o nome dele, está usando o escudo Falanster, curiosamente, ali, né? O Asted, que está no Zob de novo. Mandou a máscara corpo a corpo ali, né? Máscara do Psicopata, deu 10% de dano corpo a corpo. Já chegou, mandou o Vapo Vapo, vai causando muito dano no Yop. Olha isso, turno 1 do Brasil, velho. Na moral, olha o Yop dos caras no turno 1, mano. Não estou entendendo nada, cara. Meu Deus do céu, velho. O Yop veio e ele não tomou conhecimento, hein? Ele veio, foi atropelado. É uma pena que a gente não pôde trocar muito erosão nesse turno 1 aí, mas mesmo assim, né? Numa partida PVP, rapaziada? Numa partida de Dorfos, todos os personagens têm 10% de erosão. Para quem não sabe o que é erosão, é a quantidade que é reduzida da vida máxima de um personagem para cada dano que ele recebe. Então, o base é 10%. Significa que a cada mil de dano, um personagem perde 100 dos seus pontos de vida máxima. E vários personagens, como por exemplo, nessa partida, o Roblar, o Ekaflip, o Forja Lança e o Yop, eles têm feitiços que aumentam esses valores de erosão. O máximo de erosão que o personagem pode ter em um combate é 50%. Ou seja, metade de tudo que ele toma de dano será reduzido de sua vitalidade máxima quando a erosão é aplicada, né? O Yop já fez o Vapo, deu um dano na nossa FECA. O Maju também, né, velho? Turno 2, a gente deu muito dano do Yop, ele não tomou conhecimento, etc, etc. Mas a nossa FECA também tomou muita erosão aqui. Ela tem 2.500 de vida máxima. Vai batendo muito no Roblarge ali de lado. Roubou força do Rob no retrocesso. O Brasil talvez queira trocar um pouco o foco do Yop, porque focar Yop às vezes é um pouco complicado, porque ele se poupa a Vite, né? Yop é um boneco complicado de vez em quando. Salve, Brunão! Seja bem-vindo, é conta nova, velho. É o Brunão? Botou a bomba, saiu vazado. O Roblarge viu que ele seria o foco dos nossos esforços e acabou vazando. Astérico, ó. Mandou a cabriola, mandou a máscara do incansável... Mandou a mascareta. E vai mandando aquele plastrão de cria, que acerta inclusive o égide do nosso FECA, a mascareta, o Forja Lança e o próprio Zobal. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Número Neidei. Hoje é Neidei, velho? Sabia não, velho. Tamo junto, Brunão! Muito obrigado pelos 29 meses, cara. Seja bem-vindo, muito obrigado pela força, irmão. Como é que tá aí, velho? Todo dia é, velho. Perfeito. Lá vem o Forja. Como é que eu faço pro meu chapéu ficar da cor do meu personagem, o Solomonki? Cara, é um Solomonki especial, é um chapéu vivo, que tem essa característica, ou esquece, é um item vivo. Chega a vez do Willy Wonka. Mandou o sopro, ativou o nosso grupo de excursão, trouxe o FECA pro seu corpo a corpo. São 10 pontos de ação e 6 de movimento pro Willy. Mandou o Mirozão. Mandou ali o Pugilato 1. Mutilação. Furor. Intimidação. E zerou os pênis do Zobal. Ao contrário, né? Primeiro ele zerou e depois ele intimidou, mas você entendeu. Rapaziada que tá vendo esse vídeo, não esquece de comentar o Vai Brasil, hein, mano? Pra dar aquela engajada, pra dar o apoio à nossa equipe brasileira. Semifinal de campeonato, enfrentando os times mais experientes do cenário, tá? A Godz é um time que já configura entre as melhores equipes de Dolphus. Há pelo menos um ano e meio aí, tá ligado? E tá aqui hoje, enfrentando o Brasil e tá atrás do placar, tá? Se o Brasil ganhar, a gente classifica, velho. Vamos aí que o jogo é bom, hein? Let's go, Brasil! Salve, Peron. Roblox vem pra cima. Mandou ali a bombarda. Parará. Bombardou de novo. Roblox de terra. E agora quem joga é ele, Asterical. Já manda a máscara do Psicopata. 10% de dano corpo a corpo. Mandou aquela cólera. Bufou Don Mage. Deu a rodinha. Inclusive, deu a rodinha, pegou em todo mundo, hein? Mandou escudo com escudo. E também uma torta de 250 ali no crítico. Torta boa. Olha lá ele. 3 mil de vida para o Tião. Que tá GK Flip nessa gameplay aqui. Ele joga agora. Mandou um tudo ou nada. Já curou o Willi Wonka ali de bobeira. Se curou muito também. 600 e pouco de cura. Mandou aquele Miayai de cria no nosso Ejid. E curou ali o Willi Wonka também. Mais 418 na percepção. Ainda colocou o Gato Curandeiro. O GK Flip de cura. Tem um poder muito forte, hein, velho? Lá vai o Forja. Ei, Dudu. Bom dia. Bora, galera. Estamos com 106 espectadores. Se a gente bater 120, vai ter sorteio de alguma coisa muito legal, hein? French? Oh, merci por votre présence, mon ami. Comment allez-vous? Bedu Willi. Mandou o Vapo. Vai, Brasil. Vez da PECA, velho. Maju tem 1052 de vida máxima, galera. 1920 de escudo. Mas é aquele bagulho também, né, velho? Enquanto houver pontos de escudo, haverá esperança. Mano, o time do Brasil tá causando muito dano. Mas os caras tão curando muito com esse GK Flip, velho. E agora quem foi focado é o Eka. Lá vem o Zobal. Difração. Escudo geral. Salve, Jesus. Quanto a SMD3? 1x0, Brasil. Se a gente ganhar agora, estamos na final, velho. Vale muito, hein? Se o Brasil ganhar agora, estamos na final, rapaziada. O jogo tá equilibrado. O primeiro turno do Yop ali foi avassalador, mano. Já diria o Sofoda. Avassalador. Melhor que teu amigo escolha o teu maruído. Alguma coisa assim. Eu não lembro dessa música. Sofoda. Como é que tá as lives? O Feka tá com 1.000 de vida máxima. Tomou bastante erosão, velho. O Eka Flip, adversário. 3.200 de vida máxima. Já tomou erosão considerável também. E é isso. Vai, Brasória. Faltam 10 pessoas pra gente liberar. E o desafio, hein, rapaziada. Se chegar a 120 espectadores na live, vai rolar um sorteio de algo muito brabo aí que o Pits Pits vai mandar pra nós, hein? Ele já falou, velho. Faz o desafio aí, Magola. Se bater o primeiro X de espectadores, vai rolar um desafio nervoso. Confia em mim. O gerente ficou maluco. Eu falei, tá feito, velho. E quem tá assistindo pelo YouTube, né, velho? Vem assistir ao vivo também na Twitch. Twitch.tv.badofsalcubo. Lives todos os dias. Tem sorteio. Você pode levar itens pra sua casa. Se você for assinante da Amazon, você pode ser sub do canal e participar dos sorteios, mesmo sem assistir a transmissão. Então, pô... E outra, né? Uma forma de me ajudar a monetizar meu trampo, velho. Eu crio conteúdo de Dofus já faz muito tempo, mas hoje em dia, essa é a minha principal fonte de renda. E ainda é difícil viver só da renda que o canal me proporciona. Então, quem gosta, quem gosta de acompanhar, enfim... Quiser colaborar, vem assistir, escorrega o Prime. Vocês também podem mandar doações através do Pix. Dofusalcubo.com.br Ou... É isso, né, mano? Também tem o clube de canais do YouTube, mas aí... O clube de canais do YouTube não vale tanto quanto o sub da Twitch, tá ligado? Tem mais vantagem sendo sub, é mais legal. Vamos ver o que vai fazer o menino Zoubal. Vez do Tião, cara. 3.200 de vida máxima, 2.400 de fumaça de vida pra ele. E segue o baile. Quem vi, não é sub e ainda quer ganhar premiozinho. Toma vergonha na cara e dá um sub, ai. É isso, velho. Quem tem condições, mano. Pra quem não vai fazer falta, pô, ajuda aí, velho. Ajuda aí. Valeu pelos Bitecos, Gilbert. Bom, vem o nosso Forja Love, mano. 2.100 de escudo. Já pulou de Vajara. Reduziu os danos do Iop finais provocados em 10%. Jogou o dado do Relâmpago. Essa build de força e... E chance com o Lano crítico é muito boa. Travou um pouco o Iop dos caras. A vida máxima do Liwonka, 2.800 de fumaça. Só tem 9 APs nesse turno. O nosso Feka tá num glifo de proteção. O Iop bufou vitalidade, mano. Essa é a primeira vitalidade que ele bufa, né? Ou ele já bufou duas? Salve, Samuka. Eu não consigo. Nós estamos gravando pro YouTube, velho. Me perdoa. Mano, o nosso Feka tem 112 de vida máxima. Ele vai ficar com 1 barra 1 de vida máxima daqui a pouco. Não vai ter jeito. Mas ele ainda tem 2.181 de escudo. A gente só tem que tomar muito cuidado pro Roblox não remover, né, mano? O Roblox de terra é justamente o Roblox que tem remoção de duração de efeitos. Então, qualquer remoção do nosso Feka pode ser fatal. E ele tem que ficar o jogo inteiro escudado, tá ligado? 3.334 a vida máxima do vulgar. Ele jogou agora. Bufou o Ekaflip. Bateu na mascareta. Quase finalizou ela. Finalizou ela agora no mosquete. Chega a vez do Zobby. Tortoruga pra 1. Vai tirando o PM da rapaziada ali no martelo. Finalizou a bomba. Andou de lado. Trocou a mascarola. E quem joga agora é o Eka. E o Eka vai avançar. Vai erudir o Zobal, provavelmente, né? É quem tá mais perto. O Zobal tá sem mascareta nesse momento, tá ligado? Então, achei prudente o jogado do Tião. Não vai se expor muito. Lembrando que ele tá usando escudo de resistência à distância, tá? Esse escudo dele aí. Bravo. Deu erosão duplo pra cima do nosso Zobal. E saiu vazado com amortecimento e correu. Vez o Arminos, mano. Lá vem ele. Nosso Forja Lança. O brabo. Salve, Diogão. Seja bem-vindo, mano. Tudo bem contigo? Que partida é essa? Semifinal do Dofus Qualifier. Vale o título de campeão do Qualifier. Escudo da Liga Bronze do KTA. Vaga na Liga de Ouro. E também vale vaga na Liga Prata. Os brasileiros da Bola de Fogo, que é o time azul aqui nessa partida, já estão garantidos na Liga Prata na próxima season, velho. O que é um feito muito bacana. Até hoje, poucas equipes do Brasil se qualificaram pra Liga Prata. E é muito legal ter uma, né, na atualidade. Chega a vez do Maju. Ele segue com seus 112 de vida, 1920 de escudo. Tá em cima do EGD. Tá protegido ali dos adversários. Muita erosão já foi tomada. Mas vamos ver, velho. A Liga Ouro já teve algum time BR? Não, velho. Não teve. Desde que saiu o formato de Liga, não. Se eu não me engano, uma vez teve um time bem no começo. Que era o time da Los Bodes. Eu nem fazia live nessa época desse tipo de competição. Mas eles jogaram a final de um dos primeiros campeonatos do KTA. Mas não era Liga Ouro. Acho que ainda não tinha essa parada de Liga. Eu acho. Mas eles jogaram a final, só que infelizmente também perderam. Cara com vice-campeonato. Mas quase ganharam o campeonato, né, mano? Chegaram numa final. E era um time full BR também. Pode ser agora que vai ao Brasil pra Liga Ouro. Era o torneio em glória, Maju? É, não era KTA ainda, né? Eu nem sei se já tinha os escudos, mano. Já tinha os escudos, Maju? Eu não lembro não, mano. Lembro um pouco sobre essa época. Ai, a FECA tá quase morrendo. Tá quase morrendo, velho. Mas tá com escudo. Presta atenção no game pro Maju. Vez do Forja. Lá vem ele, Asteric. Asteric não, é o Arminus. Os caras tudo com 3 mil de vida ali, velho. Todos eles com 3 e pouco de vida máxima. Nosso Forja Lança tem 3 e 400. Já jogou uma lança, finalizou o gato. Deu erosão no Roblarge. Essa lança empurrando primeiro foi interessante pra tirar o bônus do... Do escudo, né, velho? O Tião tomou o DC. O Arminus não quer saber de nada. Vai dando dano nele por ali. Vez o Ilionka, já saltou pra cima. Puxou. Tá, mas a FECA joga agora. O problema é que o Friction vai permanecer, tá ligado? Esse Friction pode ser usado pra tirar a FECA do Edge aqui. E conseguir trocar uma remoção nela, né? Qualquer remoção na nossa FECA pode ser fatal, rapaziada. Tá aí a vida máxima. 56 de vida máxima pro Maju. Já mandou o escudo FECA. O Edge acabou. Agora é a hora que dá uma pegada. Agora é a hora que dá uma complicada, velho. Glyph Protetor. Bateu um monte que podia. 1498 de escudo e 56 de vida pro Maju. Ele até escapa andando ali um pouco. Acho que vai se enfiar ali atrás do Zobal. Não sei. Ficou por aqui mesmo. É, eu tô achando que existe um mundo que o... Que o Roblox finalize o nosso FECA, hein? Botou a bomba, mandou em postura. Estourou. Vai puxar na torta. Nem precisa puxar na real também. Mas mandou o Arcabuz, removeu um turno. Mandou o Mosquete. Não conseguiu a finalização. Mandou a laginagem pra correr. Tem 3.500 de vida máxima. E também de vida atual. O vulgar. Quem joga agora é o Asterical. E lá vem os escudos. Escudo de primeira. Trocou a máscara. 9 APs. Mais uma Tortoruga agora. São aí 1440 pontos de escudo bufado na nossa FECA. Que tem 1 ponto de vida máxima. Aquele do Fall é de cria, né, velho? Porque os eventos das skills... Cara, eu acho que tá com o skill desativado. Eu acho que eu não esqueci de ativar. Esqueci de fide pra ele. Quem gravou esse jogo pra mim foi meu amigo. Eu não tava em casa no momento da partida. Mas, pô, tá até com áudio, tá? Tava ótimo. A qualidade do vídeo tá boa. O Forja já deu o vapo-vapo do Terecoteco. Pulou reduzindo os danos mais do IOP. 1175 de escudo pra nossa FECA. 1 de vida pra ela. Quem joga agora é o Willy Wonka. Ele tem 3 mil de vida. Lembrando que ele tá de 20 bufada. E é isso. Bateu, bufou uma vida. Puxou, duelou a FECA. 1096 de escudo. Não vai ter PM. Eu acho que o Zobal vai dar aquela removida. Não sei se consegue finalizar. O Heron que gravou, você acredita, Jesus? Fez a boa, velho. O Heron, ele gosta de reclamar, velho. Mas ele gosta do Dobs também. Só que ele é reclamão, rabugento. Não sabia que dava pra desativar feitiço? Dá, velho. Pra jogar mais rápido, pra dar menos lag dependendo do computador, etc. Tamo quase em 120, rapaziada. Faltam 8 pessoas aí. Se a gente bater 120 espectadores na transmissão de hoje, terá sorteio de algo muito raro, algo muito bravo. Que o Pits vai mandar, velho. E aqui, infelizmente, o nosso FECA foi de abraço, mas o jogo ainda não acabou, velho. O Roblox removeu, obliterou, bombardou, finalizou a FECA. As técnicas agora tem que vir com tudo ou nada. Ele já vem de cólera. Que arma será que ele tá usando? Tá com o escudo ilha e reduz o dano de arma, né? Mandou uma descorp. Tirou fuga, deu cólera, bufou dano. E mandou o carnaval, mais 650 de dano. O Yop tem 858 de vida, mas o problema é que o Ekaflip é justamente quem joga agora. Pô, se fosse uma iniciativa um pouco diferente, né, velho? Pô, se fosse o Roblox jogando agora e não o Eka, haveria tido uma troca aqui, né? Porque o Forja conseguiria finalizar, velho. Bom, o Forja Lança vai jogando, vai batendo. Vocês estão vendo ali no espectador que o Joken mandou a Butre Espanhol. É algo como a Butre Espanhol, sei lá. O pessoal me falou na live mais cedo que esse cara tinha falado umas besteiras durante a partida, tipo, tirando uma com os brasileiros e não sei o quê. E aí fica uma curiosidade aqui, rapaziada. Esse malandro aí, velho, ele joga na Liga Prata. E eu já criei a rivalidade aqui, doidão. Ele é nosso alvo, doidão. Ah, velho, a bola de fogo vai ter que amassar esse cara na Liga Prata, no mínimo, se a gente não for pra ouro, velho. Tá ligado? No mínimo. Se a gente não chegar na Liga Ouro, o dever será amassar esse maluco na Prata, velho. Mas a meta é ir pra ouro. E amassar esse cara quando tiver oportunidade. Chega a ver do Zobal. Aqui, velho, infelizmente, eu acho que vai dar o empate dos caras, mano. A ordem de iniciativa que permitiu que o Roblox finalizasse e o Eka curasse o Iop azedou um pouco o jogo, mano. Mas, ó, calma aí, hein? Puta vida, 370 de vida nesse Iop, cara. O maluco tá com fumaça de vida máxima, velho. Aí o Eka manda só de Ika Flip, vai curar de novo. Esse Ika Flip do... do Tião jogou muito bem também, né? Ele jogou muito bem. Bateu 120 pessoas, bateu 120. GG na tela aí, rapaziada. Dá desafio concluído, hein, velho. E você que assiste só pela Twitch, só pelo YouTube, vem assistir ao vivo também pra participar dos sorteios, mano. Ou pelo menos deixar o teu sub pra ele participar do seu nome. Salve, Miss Click. GG na tela aí, rapaziada. Manda aí, manda aí, manda aí. Lá vem o Orminos, vai bufando o escudo aqui também. 1.110 de vida pro Iop, 1.300 pro nosso Zobal. Não esquece de comentar vai Brasil, hein, mano. Não esquece de comentar o vai Brasil, porque por mais que se o Brasil perca esse jogo, que aparentemente é o que vai acontecer por aqui, a gente ainda tem mais uma chance. Ainda tem o jogo 3, ganhamos o primeiro, pô. A gente ganhou o primeiro jogo do melhor time da competição, que até então, em, sei lá, 15 partidas, perdeu uma. Tá ligado? Então agora eles têm, eles conheceram a segunda derrota e veio das monstros brasileiros. E eu espero que eles conheçam a terceira ainda hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal, comenta o vai Brasil. E é isso, velho. Aqui o Zobal também foi de abraço, não deu pra nós. Vamos logo pro terceiro jogo. Boa sorte pros meninos. E é isso, rapaziada. Esse jogo aqui ficou marcado como nasceu aqui uma rivalidade, velho. Se você gostou, até aí o próximo. Vai Brasil! Tamo junto! E é nóis, valeu!